Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Jamie Shadu e hoje a gente vai ver sobre o Rino 8, os novos comandos, tudo que há de novo no Rino 8 Esse vídeo tá um pouco atrasado, o Rino 8 lançou, quando eu fiz o upgrade em janeiro desse ano já tá indo pra um ano, o bom é que eu tô quase um ano aí praticando já, vendo os novos comandos novas possibilidades com ele, então demorou um pouquinho pra eu postar esse vídeo mas antes tarde do que nunca, eu vou te mostrar tudo que há de novo nele tem uns novos comandos, novas ferramentas lá que é muito interessante então pra quem ainda tá no Rino 7 aí e tá pensando ainda em atualizar ou não atualizou ou atualizou já, mas ainda não tá utilizando todo o potencial dele então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo que tem de novo, ferramentas extremamente poderosas que eles colocaram nessa nova versão e é isso, bora lá pro programa que eu vou te mostrar tudo agora bom, então eu tô aqui no Rino 8 organizei aqui as principais novas ferramentas e são várias na verdade, na verdade teve vários novos comandos nessa versão 8 eu coloquei aqui as que eu mais tô usando, tá? se você sabe aí de alguma nova, pode deixar aí nos comentários fique tranquilo, que aí talvez até faça um outro vídeo mas aqui é o que eu mais uso pra modelagem então vamos lá eu esqueci, na verdade eu tô olhando aqui eu vou mostrar uma coisinha que não é de modelagem que eu achei legal se você vier aqui nas opções pode digitar também options e vier em aparência cadê, cadê, cadê aparência vier em cores o Rino 8 colocou a versão escura a versão dark e a versão light e você pode fazer uma customizada também eu deixo o meu Rino 8 normal na versão light e quando eu uso o Rino dentro do Revit eu deixo a versão dark porque aí eu sei quando que eu tô usando o Rino dentro do Revit ou não pra quem já usou aí sabe que às vezes você pode confundir sei lá só pra dar uma diferenciada e o legal é que agora eles fizeram a versão dark e aí os ícones que eram preto muda também que no Rino 7 não tinha como então ficou bem legal vamos lá Rino 8 o que que o pessoal reclamava muito do Rino 7 que sim era coisa básica e não tinha no Rino 7 tá que é o que vou começar o comando aqui de linha que era desenhar eu tô aqui na na aba perspectiva que era desenhar no eixo Z tá então é só certifica que você tá com o orto ligado e aí você começa a desenhar vou pegar a polilinha na verdade quando eu começo a desenhar a polilinha tá vendo que ele dá essas quatro linhas aqui ó branquinhas então aí é o eixo XY que mostra e se eu naturalmente apontar o mouse no eixo Z ele vai fazer essa linha azul escura que é a linha de eixo Z e eu posso desenhar em Z e sim é pessoal ah o SketchUp já tinha isso igual pessoal de iPhone e Android mas agora tá perfeito aqui e eles foram até além tem mais funções também sobre o Cplane né que é o plano de construção e aí até com a linha orgânica isso também é funciona o o negócio é que você tem que tá com o orto ligado tá se o orto tiver desligado daí não vai funcionar porque fica livre e aí pra você fazer uma vertical com o orto desligado tem que começar o comando linha e escolher a opção vertical ali na barra de comandos é vamos falar sobre extrudar que é o push and pull sim outra coisa que o rino colocou agora que é o push and pull que ficou extremamente poderoso aqui no aqui no rino então só pra contextualizar o rino como vocês sabem ele tem as linhas e tem as superfícies certo essa linha essa linha pode deletar eu vou mostrar na verdade eu quero fazer bem completo esse vídeo então eu vou colocar aqui como que o rino estrudava antes então você poderia estrudar curva então tem o comando extrude curve extrude curve você seleciona a curva e aperta enter então você pode estrudar somente a curva e vai ter as paredes você pode mudar isso pra sólido e vai ser um sólido o bom do rino é que a curva fica lá ainda ela não gruda na superfície é o push and pull como eu escrevi aqui ele não funciona com curvas você precisa utilizar o comando extrude curve então tem o comando agora lá o push and pull que é igual o push and pull do sketchup ele não vai reconhecer curva tá vendo ele vai reconhecer só a superfície então esse é um jeito tô só contextualizando agora vamos aqui para as superfícies e o rino ainda tem então isso é o bom do rino ele vai adicionando coisas novas ele nunca tira nada antigo nunca assim né pelo menos eu uso o rino desde o rino 5 e ele vem só adicionando então agora antes tinha extrude curve extrude surface agora tem o push and pull vou mostrar a diferença então tem o extrude curve ele pede pra oh desculpa tem o extrude surface seleciona a superfície e você vai extrudar agora a superfície e também pode ser com solid você pode mudar pra solid no solid yes e aqui tem várias opções pra você brincar também eu vou selecionar a superfície aqui de novo ah eu deixei pra deletar o input mas vamos dar o ctrl z e fazer um push and pull o push and pull ó eu vou copiar aqui pro lado e vou fazer o extrude surface de novo o extrude surface você pode selecionar a face e ir extrudando eu vou esconder aqui as isocurvas pra você ver a diferença o extrude surface ele fica com a face com a uma linha cortando as faces então você pode selecionar tá vendo somente essa face bem parecido com o sketchup lá também o push and pull ele já faz um pouco diferente então push and pull selecionar face na hora que você extruda ele já deleta vou esconder aqui as isocurvas ele já deleta a divisão de superfície tá vendo então você já faz o push and pull e ele já une tudo de novo aqui se você quiser unir aí você precisa dar um merge all co-planar faces ele vai dar um merge e vai ficar igual o push and pull então o push and pull é pra quando você não precisa dessas divisões e ele já vai dar ele já vai deixar tudo tudo já vai dar um merge né já vai deletar todas essas linhas dividindo a superfície outra coisa que eu vou mostrar deixa eu deixar esse pequeno é na questão de superfícies orgânicas então se eu tiver uma linha orgânica imagina que isso aqui é uma parede e o push and pull também funciona pra esse tipo de superfície olha lá olha que legal você pode dar uma espessura pra coisas orgânicas e isso pode ser até se eu der um rebuild vou ligar aqui os pontos de controle e vou deixar um pouquinho mais complexa espero que funcione push and pull olha então o push and pull aqui ele é bem poderoso ele funciona pra superfícies mais orgânicas e retas também planas deixa eu mostrar mais opções do push and pull vamos supor que eu tenha uma parede essa parede eu estou com a curva então eu vou usar o extrude de curva e eu tenho aqui uma parede sei lá de 4 metros 3 metros 3 metros ficou grande daí eu vou usar eu posso usar o push and pull pra ir mudando as dimensões dessa parede eu posso usar o extrude de superfície caso eu precise fazer algo assim entendeu eu preciso ir fazendo várias paredes perpendiculares e tal agora o legal é o que se eu tiver uma linha daí você me fala assim como que eu divido essa superfície pra fazer um extrude só de uma região né porque aqui no rino é um pouco diferente tem o jeito de cortar a superfície você dá o split nela mas agora no rino se você desenhar uma linha por exemplo eu desenhei uma linha em cima da superfície vou desligar a isocurva pra gente não confundir então eu tenho uma curva em cima da superfície daí de novo se você é novo no rino as curvas não colam na superfície no rino e isso é o mais fantástico pra mim porque as curvas são independentes elas não ficam grudando na superfície só que aí você fala então como que eu corto a superfície porque no sketch você pega o lapizinho bate no aresta na outra você corta a superfície no rino tem alguns jeitos de cortar a superfície mas vamos falar do push and pull que você não precisa cortar a superfície essa é a questão você tem só uma linha então ela precisa estar em cima da superfície se ela estiver por exemplo um pouquinho inclinada assim não vai funcionar ela tem que estar realmente em cima tocando de aresta a aresta daí eu vou fazer o comando push and pull e aí na hora que você clica do lado que você quer ele reconhece aquela linha como um divisor tá vendo olha lá e aqui vai ter uma linha e essa linha realmente agora ela já não tá tocando mais mas a linha ela é e o legal é que você dá o push and pull e a linha continua lá tá vendo então agora você quer mudar um pouco agora o push and pull é aqui e essa linha vira o seu guia do que você como você quer cortar isso é tipo pra alteração isso é muito bom outra coisa que você pode ter é imagina é porque eu vou falar desse eu vou falar dessa nova que aqui no auto se plane mas eu vou fazer algo que eu não vou explicar agora vou explicar daqui a pouco eu tô mudando só o jeito aqui pra eu desenhar uma curva em cima dessa superfície então aqui eu tenho uma elipse eu posso fazer uma superfície orgânica eu vou desligar aqui o auto se plane que eu vou explicar daqui a pouco então eu tenho as curvas em cima da superfície comando push pull eu posso clicar aqui dentro e ele vai ficar essa cor amarela o bom é que você pode selecionar várias regiões e você pode até inverter e vamos supor que seja só essa apertei enter e vou dar um extrude só nisso e eu ainda tenho a curva lá caso eu queira mudar eu posso fazer um push and pull de volta e dar um snap ali aí eu falei putz não é bem assim eu quero alterar sei lá algo estranho aqui push pull de novo altero tá vendo então quando a gente tem as curvas como base é muito fácil alteração mesma coisa aqui ó daí outra coisa eu também posso selecionar mais de uma região ó se eu tenho uma curva fechada seleciono mais de uma ao mesmo tempo eu tinha aqui uma planta que era pra mostrar pra vocês como que eu começaria a fazer então uma uma começaria a criar uma a estrudar essa planta né e aí putz no rino tem vários jeitos você pode começar com um box por exemplo eu faria um box aqui e aí vai pra três metros eu poderia utilizar o extrude surface porque aqui eu vou precisar que ele já que ele corte a superfície tá vendo daí eu tô só repetindo o comando com o botão direito se eu tenho essa porta aqui daí como que eu corto ela se eu precisar por exemplo de algo vou ligar o orto pra desenhar na vertical o snap de near e eu vou desenhar uma porta aqui mais ou menos daí aqui eu posso fazer o push and pull e o bom do rino é que você pode vazar o tanto que você quiser no sketch você precisa grudar na superfície de trás pra fazer o buraco o push and pull você pode só vazar assim que ele vai cortar tá vendo então você pode fazer um mix de push and pull com o extrude extrude surface pra ir extrudando essa planta aqui outra novidade então você viu que tem push and pull bastante novidade teve bastante novidade com o gumball no rino 8 também então o que é o gumball o gumball é essas setinhas coloridas aqui que é do eixo são os eixos x, y, z tem muita novidade no rino 8 que não tinha no 7 que é o que o primeiro é na hora que você seleciona um objeto e você segura o mouse em cima ele te mostra todas as opções que aquela ou seta ou arco ou esse quadradinho depois do pontilhado faz tá vendo então você segura o mouse e ele te fala o que faz tá em inglês ali mas ele te mostra que a primeira opção primeira opção é rotacionar ou essa daqui primeira opção é mover daí lá na direita dessa caixinha não tem o atalho no teclado tá vendo é porque você não precisa apertar nada pra mover você só clica que vai mover então isso já tinha no rino é mover já tinha no rino 7 mas o que não tinha era ver as opções tá vendo e aí o legal é porque o bom de ver essas opções é porque o gambol é muito poderoso você pode fazer várias coisas apertando alguma tecla do seu teclado e aí agora ele te mostra porque antes as pessoas não descobriam porque não tinha onde achar a informação agora a informação tá aqui você só segura e fala o que isso aqui pode fazer então ele move beleza ele pode copiar se você só der um tap no alt então se eu mover e dar só um um tap vai ter um maisinho lá ele vai copiar então essas coisas ainda faziam mas agora eu vou te mostrar então então a primeira coisa ele te mostra as opções e aí eu vou te mostrar agora as opções que tem no rino 8 a primeira delas é o cut que ele corta então lembra que eu mostrei aqui o push and pull com a linha é um pouco mais ou menos meio que o contrário não é um push and pull o extrude mas se você tem um objeto e você tem a linha tinha o push and pull pra cortar ou você pode usar o gambol na hora que você seleciona a curva e ela tá em cima mesma coisa ela tem que tá realmente em cima da sua superfície ela não pode tá nem um pouquinho pra fora assim nem torta ou na verdade minto olha aí tô falando besteira tô falando besteira no caso do cut a curva pode tá longe porque eu vi aqui eu até deixei então ela pode tá tanto em cima e o que que é o cut o cut é essa linha aqui ó tá vendo essa linha na perpendicular das setinhas de mover e ela vai mostrar sempre na perpendicular tanto é que a outra não tem tá vendo porque não essa a perpendicular desse retângulo é o eixo y então você clica nele só arrasta ele faz a mesma coisa do push and pull na questão fazer algum buraco tá vendo se eu deletar essa curva daqui se ela tiver longe ela também ó ela também corta se tivesse mais objetos aqui vou copiar ela cortaria todos tá vendo tem um comando tem um comando que chama delete que é o chama untring holes você pode fechar esse buraco bem tranquilamente mudar a sua geometria eu gosto de mostrar possibilidades e aí sim você pode fazer o furo de novo então com a mesma coisa com algum círculo ou qualquer geometria e também você pode se você tiver uma linha que ela é ou do tamanho do seu objeto ou ela pode estender pra mais também você pode separar o seu objeto assim tá vendo pode cortar ele então essa é a opção cut daí ela funciona com curva aberta e fechada essa é uma curva fechada lembra closed curve se ela tiver um pouco pra fora também ela também vai funcionar e se ela for uma curva aberta desse jeito aqui ela tem que ser do tamanho do objeto ou maior porque se ela for menor assim daí ela não faz nada porque ela é uma curva aberta ele não entende que você quer fazer alguma coisa naquele objeto então ela tem que estar estendendo aí sim ela vai cortar ou realmente exatamente do mesmo tamanho no gambol também tem a opção desse boss que é ele fica no mesmo lugar dessa linha quando você coloca o mouse em cima da linha na perpendicular e ele vai ter se eu segurar o mouse ele vai ter a segunda opção que é o boss tá vendo que é a opção com control pressionado vou deletar essa linha sei lá vou deixar essa daqui nessa distância deixa eu deletar essas outras e eu vou apertar o control e vou ver o que o boss faz o que o boss faz ele extruda essa linha e já faz um boolean pode ser útil também é o gambol ele também se eu fazer aqui um imagina que isso é uma parede ele extruda também tá vendo que a opção de extrudar aí já não é a opção de cut que é essa linha aqui agora é essa bolinha aqui a primeira opção é extrudar e vai sempre extrudar na perpendicular então no caso o que está ativo é o eixo z se eu rotacionar aqui 90 aí já não é o z ativo mais agora vai ativar o y que o y o verdinho é a perpendicular tá vendo então essas opções na maioria dos casos se eu não me engano vai ser sempre na perpendicular do objeto que vai estar ativo então você pode ir extrudando e quando você seleciona uma face com ctrl shift ele também extruda aquela face se você vou extrudar um primeiro selecionei a face eu extrudei de novo e ele está criando aquela divisão tá vendo se eu vier aqui nas opções e colocar para merge faces depois de extrudar ele vai funcionar como se fosse um push and pull ó ele vai extrudar mas não vai criar mais aquela linha de divisão se eu tirar essa opção e extrudar ele vai criar a opção ele vai criar a divisão do objeto então você pode tanto extrudar com o extrude surface ou extrudar com o gumball essa é uma das principais novidades do gumball que eu utilizo se tiver mais novidades eu faço num outro vídeo mas de novidade mesmo o gumball é muito poderoso eu poderia fazer uma aula só das opções do gumball que tem lá no meu curso tem todas as possibilidades o gumball é simplesmente fantástico no rino mas de novidade que eu me lembro agora é isso auto cplane mais uma novidade boa do rino 8 aí o que é o auto cplane? bom cplane é uma aula também à parte que o que que você o que que significa essa palavra significa construction plane que é o plano de construção todo programa 3D tem um plano de construção para eu não me estender muito explicando o que é é que aí em outros vídeos dá para explicar isso melhor vamos focar nessa novidade aqui mas está vendo esse esse xadrezão aqui grande esse é um plano de construção do rino então essa é um preview você pode aumentar ele diminuir o restante aqui ele é infinito mas a visibilidade dele é desse tamanho que você pode até mudar mas o plano existe os planos de construção no rino então esse é o default é o que vem que é o x e o y nessa posição aqui é o zero dele todo programa tem isso precisa ter o 3D para entender as coordenadas enfim e você você já podia mudar então você tem uma abinha de cplane você podia elevar ele rotacionar e fazer tudo mais fazer várias coisas colocar ele em cima de uma face só que agora ele tem uma opção de você modificar ele automaticamente ao invés de você vir aqui e dar o comando vamos supor mexer no cplane na vertical aí era era esse comando mudar o cplane com 3 pontos ou seja você poderia mudar esse cplane de construção por que as vezes a gente muda porque por exemplo eu tenho aqui um box daí eu quero desenhar em cima dessa superfície na superfície de topo aqui aí eu pego lá a minha a polilinha começo a desenhar se eu clicar aqui você vai ver que não reconhece a superfície lá em cima o rino ele não reconhece quando você clica tem um jeito de fazer reconhecer mas assim naturalmente você pegou o comando clicou lá não reconheceu daí o legal agora é o que você seleciona essa face e vem no alto cplane você vai ver que meu cplane mexeu e o zero dele vai lá pro gambol tá vendo se eu clicar fora ele volta pro original mas você pode travar ele você pode vir aqui no cadeadinho e dar um lock agora se você deselecionar ele vai ficar lá tá vendo se você vier com o botão direito aqui essas são as opções que eu tenho mas quando você dá um unlock ele volta pro original eu gosto mais da opção lock do que stick eu vou te mostrar qual que é a opção stick então na hora que eu seleciono um objeto se eu selecionar aqui um vertical o meu cplane muda ele fica paralelo a essa face eu travo ele agora eu posso desenhar livremente aqui em cima desse cplane tá vendo ou seja se eu pegar uma linha curva ó eu tô desenhando aqui em cima então quero fazer algum desenho nessa face aqui pra fazer algum pra esculpir fazer algum buraco alguma coisa assim eu vou lá com o push and pull e trabalho lá depois eu não quero trabalhar mais nessa face ela volta pra lá outra opção é se eu selecionar essa face eu vou colocar aqui só uma face mais simples e vou rotacionar ela só pra gente ver mudando o cplane a opção stick é o que? eu vou ligar meu cplane agora ele tá ligado tá vendo se eu selecionar o objeto ele fica se eu deselecionar ele sai mas se eu vier no stick ó vou deixar o stick ligado e não vou usar o cadeado que é o lock daí quando eu deseleciono ele fica também então isso pode ser legal porque eu selecionei o objeto ele ficou aí eu vou lá desenho faço o que eu quero nessa face que agora fica bem mais fácil tá vendo eu desenho em cima desse cplane ele vira meu xy tô rotacionando só pra você ver como é que funciona mas se eu selecionar uma outra se eu tiver por exemplo uma outra face e ela tá rotacionada eu selecionei aquela meu cplane mudou pra aquela se eu desselecionar ele fica naquela mas se eu selecionar outro objeto ele muda pra aquele outro objeto e se eu desselecionar fica esse é o stick stick significa colar ficar colado então as vezes você quer ficar tendo vários cplanes de várias faces as vezes funciona por exemplo se eu tivesse um um objeto primitivo aqui que seria um cadê imagina que vai ser aqui tem várias faces tá vendo aí eu liguei ele na opção stick aí eu seleciono essa face ele vem pra essa face selecionei a outra a outra face ele vai pra outra face deixa eu explodir isso que fica melhor ó então ele fica aí vamos supor que eu tenho que trabalhar a cada hora eu tenho que fazer algum desenho aqui em cima isso pode funcionar então ora eu travo porque eu realmente quero ficar só nele porque aí se eu selecionar o outro ele não vai pro outro quando eu dou o lock tá vendo e ora eu dou o unlock e ele fica só no stick tem essas duas opções ou e na maioria das vezes ele fica desligado viu porque eu tô trabalhando se não fica mudando muito o cplane o cplane eu ligo ele só quando eu quero realmente trabalhar em cima de uma face depois eu desligo lembra de desligar ele voltar ele pro original e aí beleza você volta pro original continua no seu prédio aí no seu no seu projeto é mais num cplane mais comum né que a gente tá mais porque senão a gente fica imagina se selecionar uma cadeira orgânica o seu cplane começa a ficar muito doidão se você deixar isso ligado o tempo inteiro esse esse é o auto cplane que ajuda bastante aí no no detalhamento né de objetos 3D outra coisa é o bloc que que é o bloc no rino são os componentes mesma coisa do componente lá do sketchup tá bem 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 parecido mesmo e o rino deixou o seu bloc ainda mais parecido com o sketchup porque por incrível que pareça o rino 7 não tinha o make unique então como é que chama o vou criar um bloc desse aqui então o comando bloc é a mesma coisa do componente lá do sketchup dei um ok se eu copiar ele aí eu entro faço alguma alteração vou dar um push and pull se eu sair ele é a mesma coisa tá vendo só que agora tem o create unique block é um nome meio estranho eu dou um ok agora ele é unique ele até criou um nome de copy tá vendo então como fazer make unique é assim agora no rino 8 e por último aqui uma coisa que é quando você instala o rino então pra quem ficou até o final vai ver e é o que tá vendo que o rino tem as isocurvas eu só escrevi um negócio errado aqui que é flat surface é quando você são as isocurvas né quando você cria uma superfície plana o normal é você ver a isocurva né é uma superfície bem simples você vê só duas isocurvas em U e V nas duas direções só que o rino 8 quando você instala você não vê as isocurvas mais nos planos só nas orgânicas mas eu gosto de ver nas planas também e se eu não quiser ver naquele objeto eu venho aqui e desligo o problema é que ele já vem sempre assim e mesmo se você ligar aqui ele não vai te mostrar no rino 8 então como que a gente ativa essa opção não sei porque tem um pessoal até reclamando no fórum é você vem nas opções vai lá em view vai em display mode vai no shaded que é o que a gente mais trabalha vai em objetos vai em superfícies e aqui ó quando você instala o rino 8 isso aqui vai estar desmarcado que é show for flat faces que são as isocurvas tá vendo se tiver desmarcado nunca vai mostrar para as superfícies planas isso é um pouco ruim eu gosto de ver as isocurvas nas planas também então eu marco aí eu vejo ligou aqui já e dou um ok então certifique que você vai lá e marca aqui no seu rino também que vai funcionar para todos os arquivos fechou? galera basicamente é isso é um vídeo não dá para fazer muito curto porém é um vídeo que dá para fazer por horas sobre esses novos comandos que eu estou utilizando muito então em novos tutoriais aqui novas aulas vocês vão ver eu utilizando mais esses comandos mas vão praticando aí se tiver alguma pergunta deixa aqui nos comentários qualquer comando que você viu também e quer saber mais sobre que está no rino 8 deixa aqui nos comentários também que eu faço algum vídeo sobre ele fechou? espero que você tenha curtido e te vejo no próximo vídeo e aí e aí Obrigado.